Fala galera, beleza? Danilo Gamer aqui. Vamos continuar aí com o detonado de Crysis 2. Tinha bugado quando a gente estava aqui, porém... Fodeu. Vamos continuar aqui no próximo detonado, né? Próxima continuação, rapaz. Nossa, velho... Invisibilidade. Ai, meu Deus do céu. O louco, hein, velho? Na moral. Nossa, velho. Esse cara é muito mula. Vamos aí abaixar. Olha o que a gente faz. Nossa, brother. Ô, louco, hein? Ô, é muito boa essa sniper, velho. Sniper não, desculpa. Essa arma. Ah, não quebra. Vamos matando tudo, velho. Mas... Tem mais que eu tô... Tem mais... Tem mais um pra lá. Ali. Foi. Tem mais, velho. Olha lá o cara lá. Nossa. Nossa. Acabou a bala? Meu Deus. Deixa eu recarregar aqui. Vamos na invisibilidade. Vamos devagarzinho. Pra ninguém detectar a gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O bagulho tá muito violento aqui. Olha, não acerta, velho. Toma. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu só ativar isso daqui. Ah, morri, velho. Pelo amor de Deus. Que noob. Beleza, galera. Voltei aqui. Só que dessa vez, ó. Peguei uma arminha GG aqui. Deixa eu só recarregar. Pronto. Já recarregou. Vamos ativar o Maximum Power. Ó. Mete bala nesse malete primeiro. Mano. O ruim dessa arma é que ela tem muito recuo, velho. Bom, ali não adianta eu atirar porque não vai quebrar de jeito nenhum, né? Pronto. Ô, meu Deus do céu. Olha isso. O susto, hein? Foi grande. Tá, mesma arma. Nossa. Ô, louco, bicho. Ai, meu Deus. Sensibilidade desse jogo não é tão alta. Onde esse cara caiu? Ele acha que ele vai aguentar? Never. Vamos largá-lo aqui rapidinho. Apertar para pegar munição e apertar para pegar arma de volta. Beleza. O cara tá aqui dentro, velho. Apertar para pegar munição e apertar para pegar munição. Come on. I wanna see the color you've got, boy. Fuck you, Tenman. Apertar um, mouse em um, para arremessar. Nossa, véi. Caraca, essa parece ser uma ótima sniper. Só que ela é bolt, né? Ela é bolt action. Ela não é semi-automática igual essa. Cara, ela tem um dano muito forte, véi. Olha isso aqui. Parece que eu tô acertando um hadouken em alguém. Mas é muito boa, véi. Vamos dar uma olhada nas modificações dela? Mira, sniper. Tem essa mirazinha aqui também, que é mais pra perto, né? Ela é mais longe, mas sei lá. Eu odeio essa mira, véi. Não sei porquê. Vamos usar essa mirazinha aqui. Nossa, véi. Eu levei os dois. Mas não foi só um, foi os dois. Aqui, deixa eu... Não consigo pegar munição. Opa. Só dá uma recarregada. Munição máximo, só oito bala? What the fuck? Nossa, véi. É muito fuerte, bicho. Cadê o cara? Urra, o cara me deixou na moita, véi. Tem outro cara ali. Nossa, véi. Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Cadê o cara? Cadê o cara? Me perdi de visão dele. Tá, qualquer coisa a gente achar ele, fi. Só meter ele bala, véi. Nossa, mas tem muito cara aqui, pelo amor de Deus. É muito tiro pra pouco metro quadrado. Recarrega aqui rapidamente. Eu vou trocar essa doze, véi. Tá muito ruim pra mim. Tá, vou pegar essa arminha aqui, mas... Eu vou pegar essa daqui. Por enquanto, né? Morre, velho. Pelo amor de Deus. Tá muito osso. Mano, a arma treme, véi. Na moral, não tem como nem segurar o recurso aqui. Sai. Mano, tem um cara ali querendo competir comigo. Matei, tá vendo? Essa arma aqui, fi. Acertou um tiro, pode dizer adeus a sua vida, cara. Na moral. Tem um cara... Aqui, ó. É um carro. Tá lá embaixo. Eu vou ignorá-lo, véi. Na moral. Como eu vim pro objetivo principal, que é lá. Fica a 90 metros. Vai ser difícil isso aqui, hein, véi. Que é pesado pra caralho. Nossa. Ô, louco, hein. Beleza, mas vamos lá. O bagulho tá Thrasher. Mano, olha isso aqui, véi. Tem condições. Bota as caras, véi. Eu vou ter que ir lá. Ah, não deu. Aqui você vai pro saco. Você também, filho. Não. O que que eu faço? Ih, F. Ah. Nossa, velho. E. Assault. Systems impared. All right. That's it. Perfect. Thank you, Miss Strickland. Exemplary. Check his vitals. Would you then have him moved across to the skinning lab? We need to get him prepped as soon as possible. Time is very much against us. Warning. EMP shut down. All systems impared. Searching to core function. Life support priority. Warning. EMP shut down. All systems impared. Switching to core function. Life support priority. Warning. Deep layer protocols. Engaging. We're out of the systems. Wake up, Marine. This is no time for dying. Get your ass back in the fight. Just another grunt, I'm afraid. Profit could have told us more. At least we have the Nanogear intact. That's all that really matters. The rest I'll have to improvise once I'm in the suit. Ah, my young friend. I had hoped to spare you consciousness here, but the Nanogear is not proving cooperative. Let's get started. Let's get started. Let's get started. Eu me desculpe, mas eu realmente não tenho a escolha. Eu preciso a escolha, este particular escolha, se eu tenho a escolha de impedir a escolha. Um soldado simples não vai sufrir você. Eu não entendo o que está acontecendo. Você está indo, Roppy. Os seus suites aprendem os nanosystems de sete. Você tem que voltar. Você é a nossa melhor espécie. Você... Você é uma espécieira. Você sabia. Você sabia que os suites eram simbióticos. Você sabia o que eles faziam para os meus homens. Você os transformou em moradores mortos. Eu transformei em moradores post-humanos. Você é um soldado. Você pensou em moradores necessários. Você mentiu conosco. Talvez eu estava econômico com a verdade, sim. Mas qual escolha eu tive? Qual escolha você tem agora? Os chefes estão vindo, Roppy. Eu acho que você acha que nós leremos com os soldados dos homens? Não é uma guerra que os homens podem ganhar. Isso é o futuro. A morte é um nível de conveniência, não há nada mais, mas nós somos todos os homens mortos, que caminando. O chute está rejeitando o rio! Está deslizando! Pará-lo, matá-lo se precisar, mas não desfazem o nano-gareiro. Apenas somente. Boa sorte, 10-man. Agora diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Taro, não! Taro, escuta-me! Está bem, você está segura. Eu sou a CIA, grupo de operações especial. Recruita-se dos SEALs três anos atrás! Eu sou a pessoa que pediu a sua equipe para trazer Prof e Gould. Sim, está desfazada agora, claro. Meu Deus, eu estou vivo! Tá, eu não estava com essa arma, mas beleza. O homem é louco. Ele acha que ele é o único ser humano humano no planeta. Mas ele tem conhecimento vital sobre o SEF. Ele roubou a tecnologia de 100 anos atrás em Tungusca. Ele trabalha nela desde que. Três anos atrás, ele era o mestre de espérito por trás da moça de Ling Shan que matou meu pai. Ele tem algum tipo de plano para confrontar a invasão e nós precisamos saber o que é. Ele está pegando no nível executivo, através dessa forma. Seguridade pesada. Ninguém vai entrar para ver ele face-to-face. Acontece-me, eu tento. Você vai ter quebrar ele. Eu vou chegar no helipad e segurar o transporte. Traga ele fora e encontre-me lá. Nós voamos ele fora, levamos ele para algum lugar e podemos fazer ele conversar. Eu vou ficar em contas e mantenho você postado. Agora... Beleza, galera. Então é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tudo bem? Se inscrevam no canal se não são inscritos. Ava-lhe e comentem. Deem aquele like se gostaram. E também adicione o vídeo aos favoritos. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande forte abraço a todos vocês. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!